Eu sou o César Malouco, da família Lemos, eu sou o mais velho, ele é o Lemos, o Paulo Roberto, seu irmão popular Lemos, que jogou na Bahia, foi o primeiro jogador a se aposentar, em 72, como um profissional de futebol. Esse é o Marcos, o apelido dele é neném, começou nisso o Botafogo, mas infelizmente largou o futebol e foi estudar, fez muito bem. Esse é o Caca Malhota, esses vocês conhecem, jogou no Flamengo, foi aquele que, Fluminense, Botafogo, que bagunçou mais, o Caca Malhota, e esse aqui é o irmão mais novo, é o Luizinho. Luizinho, que hoje jogou quase em 30 clubes, Caio foi aos 38 clubes, e eles vão conversar mais com vocês. Então eu queria dizer que vocês estão tendo oportunidade agora, jornalistas, os parabéns de conseguir unir essa família hoje. Muito obrigado. Você foi artilheiro na era Pelé. Era Pelé, campeonato brasileiro, em 67, eu e Pantera, era o Robertão, né? E campeonato paulista de 71, na frente do Pelé. Quantos gols? Eu fiz 19 gols e o Pelé estava com 15, o Flávio estava mais atrás um pouco, não sei. Meu pai, meu avô, todos os jogadores, meu tio, aqui em Terói, acho que nós temos a felicidade de ter a família Lemos e a família Nunes, que é a do Zico, um dos maiores jogadores do mundo. É verdade, é um duelo de artilheiros nessa família, né? É, é um duelo de amigos, né? De irmão, muito junto, muito agarrado. Eu, como mais velho, são meus filhos, né? Praticamente, já se foi meu pai e minha mãe. E eu que estou sempre olhando para eles, ligo para eles todo dia. Luizinho quase todo dia eu ligo, eu chamo na Arábia, pela internet, é um negócio gostoso. Paulinho, abaixo de mim, é o mais, hoje, artista plástico, um cara que é estudioso também. Teve um problema também, fizeram uma cirurgia errada e, infelizmente, perdeu uma vista. Ele foi uma pessoa organizada, pediu para assinar a carteira de todos os clubes que passou e se aposentou na hora certa. Fala aí, Paulinho. Como é que foi isso? Eu pedi para assinar a carteira, dei sorte que eles assinaram, aí eu cheguei no campo, me machuquei, entrei num acidente de trabalho, fiquei lá há algum tempo, em recuperação, não consegui me recuperar, e me aposentaram. E você também era artilheiro? É, fazia alguns golzinhos só. O povo já soube, porque ele falou que é lateral. É, lateral esquerdo, e tem oportunidade depois Garrincha, e Garrincha jogou contra o Garrincha. Quando Garrincha foi jogar, jogos amistosos, né, com o milionário que tinha em São Paulo, o Marco e o Neném estavam sempre em São Paulo, e fomos jogar, e não tinha vaga, porque tem o Ouréco no nosso time, ele jogou no adversário, contra o Mané, o Mané está com a gente. O Mané deu uma balançada lá, e ele ainda estava procurando o Mané até agora. Não, 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 mas é o seguinte, na época, eles só balançavam as fotos, olha a cabeça só, olha a cabeça, lá em Marília. É, você deu no meio dele. Ah, claro, pô, já, pô. Mas não achou, não achou o Mané. E o Caio Cambalhota, esse aqui, ele estava explicando pra gente que ele virou Cambalhota por não acertar um fotógrafo, ele pulou por cima do fotógrafo. É, tinha um amigo que era do jornal Dia, eu estava brincando com ele, falei, ó, vou fazer um gol, vou fazer uma cabalhota em cima de você aí. Aí, por acaso, no jogo Flamengo e Bangu, das quartzes e finais, o Paulo César chutou ele, o goleiro Beira Jaramoto, né, meu grande amigo, soltou. Eu chutei ele, bola e tudo, e fiz o gol, mas na hora que eu fui virar, os fotógrafos ficavam ali atrás, e eu ia cair em cima daquela máquina, que era desse tamanho, essa é pequenininha, essa era aquele tamanho, ia entrando na minha barriga. Então, eu passei por cima dele e dei uma cabalhota. Aí, ele gostou, eu falei, vou tirar o filme, aí depois, na quarta-feira, no sábado, aliás, nós jogamos contra o Vasco, eu dei a cabalhota também, e no domingo, o hoste todo ali, que falou, ó, tem que fazer, que vai fazer palhaçada, tem que fazer isso, tá, vibrar. Pô, aí, por acaso, eu fiz o gol, né, e dei a cabalhota, e todo mundo gostou. Então, ficou aí, bom, de Marau, fiz quatro, né, que é o gol mais bonito, o Juiz anulou, né. Isso aí, eles, é, eles gostam de... É, 12 cambalhotas. É, então, o que aconteceu, eu dei a cabalhota, eles gostaram, o Valdir Amaral falou o nome da cabalhota, e ficamos por isso, e graças a Deus, no mundo todo, as pessoas me conhecem como isso. E você, na final, fez um gol e deu o cabalhota? Dei, não, fiz três, fiz três gols. Na final, dois a um. É, não, foi cinco a dois, na gama de cinco a dois, eu fiz três, e depois, na final, foi dois a um, o meu de Doval. E também fiz, que até foi uma jogada sem ângulo, aí eu fiz o gol e dei, e continuei a cabalhota, né. E numa família de artilheiros, temos aqui o Juizinho, que também foi da geração Pelé, e como é que foi essa manchete que saiu aí? Ah, foi assim que eu comecei, né, um artilheiro na frente do rei Pelé. Você começando na frente do homem, pô, é brincadeira, né. Foi no Campeonato Brasileiro, né, eu tinha, primeiro ano meu, já tinha Caio, César, famosos, né, e o pessoal começou a falar, pô, vizinho, irmão da, é, irmão de César, de Caio, família Lemos. E ali eu fui artilheiro do Carioca naquele ano, e tive uma carreira, depois, a felicidade de jogar no Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional. Joguei no México, joguei na Espanha, joguei sete anos na Arábia, onde eu vivo até hoje, né, como técnico. E no América, joguei quatro vezes, comecei como técnico do América, quer dizer, o clube meu do coração. E a carreira de jogador foi uma carreira muito boa, né, tive a felicidade de botar o pé na calçada fama do Flamengo, na calçada fama do Maracanã, como o segundo maior artilheiro da história do Maracanã, o maior artilheiro da história do América, um dos maiores ídolos da história do América, um dos grandes jogadores da história do Flamengo também, onde eu, Caio e César, eu lembro, passando pelo Flamengo, os quatro vestiram a camisa 9, isso é muito importante, é uma coisa que só tem que agradecer a Deus. Mas tem uma coisa muito mais importante disso tudo que você falou, você jogou no Vasco. Eu comecei no Vasco, eu joguei no aspirante do Vasco, poucos sabem disso, joguei no aspirante quando o Flamengo foi campeão em 70, o Vasco foi o vice, e ali eu peguei a minha liberação e fui embora para São Paulo, treinava com o Palmeiras, lá com o César, fui para a Ferroviária de Araraquara, que ninguém sabe também, joguei uma temporada e no último jogo, no penúltimo jogo eu jogava Palmeiras e Corinthians, jogava Ferroviária em São Paulo, e o Brandão me ligou e falou, olha, fizer um gol aí, eu te dou os cento cruzeiro, e foi um a um, eu fiz um gol, Toninho Guerreiro fez um gol pelo São Paulo, e no outro domingo o Palmeiras empatou com o São Paulo e foi campeão, quer dizer, acho que também foi campeão pelo Palmeiras aquele ano. E no dia que o Roberto Dinamite fez o gol, que ele virou o garoto Dinamite, seria você jogar? É, em 70, né, eu jogava no aspirante, mas estava no exército, e eu não fui no treino do Vasco, então o técnico do Vasco me procurou, eu quero aquele garoto que joga no aspirante para colocar no garoto, que foi de Silva Batuta, e eu não estava, eu não apareci no treino, e levaram o Roberto Dinamite, o Roberto Dinamite, aquele jogo, fez os gols e... Você lançou o Roberto? É, eu lancei o Roberto, estouraram, estourou o Dinamite, foi o Roberto Dinamite, meu amigo por sinal, muito camarada, entendeu, um cara de gente boa, e não tive a felicidade de jogar junto com ele, eu joguei contra, mas nós somos grandes amigos.